Quem está chegando aqui é o Mestre Bering, ele que é o treinador de vários campeões e está aí hoje mais uma vez prestigiando o Cazé, né? Estamos aí, tem que prestigiar, né? O Cazé fazendo um bom trabalho, os eventos sempre muito bem organizados, com carinho, com cuidado, muito legal. E do lado de casa, que eu moro aqui há cinco minutos, né? Ah, é, e hoje, pelo que o Mestre Paquetá estava falando ali, tem três eventos aqui no Rio de Janeiro, hein? Hoje o MMA está crescendo muito, né? Muito, muito. E o pessoal tem essa estrutura, né? Os Nogueira com essa estrutura aqui, o Cazé na frente. Realmente não pode perder a oportunidade de fazer o que ele está fazendo. Está aproveitando bem o espaço que tem, aproveitando o potencial de atrasos que ele tem e colocando os caras para lutar e fazendo bonitos shows. Agora você está treinando, quais as esferas que você está treinando aí agora? Bom, na XG a gente está com uma equipe muito forte, com o Anderson comandando a equipe, o Rafael Feijão, o Ronaldo Jacaré, o André Galvão. Aí vem o Eduardo Teles, que tem pintado para dar uns treinos para a gente, o Corvo, o Andan. Mas a linha de frente são esses quatro, realmente, são... E tem o Vandão, que eu não posso falar, o nosso grande esparro em Vandão, que está lá, que o pessoal adora, que é o nosso coroa, que está louco para lutar. A gente tem 48 anos de idade e quer lutar também. Falando em idade, quantos anos aí no MMA, quantos anos treinando essa galera no Jiu-Jitsu? Não, no Jiu-Jitsu eu estou há 43 anos, né, fazendo Jiu-Jitsu. Mas o MMA desde... Cara, eu comecei com o Fabrício Verdun, né, na época que ele estava treinando ainda Jiu-Jitsu. Acho que foi 2003... Não, 2001, o Verdun não queria lutar, vale tudo. E daí a gente embalou com o pessoal, né, aí acabou que há três anos atrás o Anderson veio através do Feijão treinar comigo, gostou e a gente está junto aí. Agora é uma grande história que está por trás disso, né, Beren? É uma vida inteira aí lutando, mostrando esse treinamento, mostrando que o MMA está crescendo, o Jiu-Jitsu está crescendo junto com o MMA. Mas é um prazer muito grande da gente do programa Estilo Radical estar aí mostrando mais esse evento aqui. Obrigado, hein? Obrigado a você. Eu queria só falar o seguinte, na verdade, para completar aquela resposta anterior, quando a gente era garoto, não era negócio de equipe de vale tudo, né, a gente treinava para lutar. Então, meu irmão, que era um grande lutador de vale tudo, a gente treinava sempre junto e fazia o possível para estar sempre em forma para qualquer momento que tivesse a oportunidade de fazer um vale tudo. Hoje que a gente tem essas equipes, então de parabéns, profissionais de primeiro lugar. Agora, só para terminar, já é... o pessoal dos Gracie, você chegou a treinar muito com eles? Muito, graças a Deus, grande família, devemos tudo à família Gracie, né, o conhecimento que nós temos ao grande mestre Eric, ao grande mestre Carlos. E até hoje é um excelente relacionamento, sou fã de vários deles, dos grandes, quem abriu as portas para a gente do mundo, nos Estados Unidos, o Royce, quando abriu as portas disso nos Estados Unidos, o Royce, como campeão, o Rickson, como nosso líder, né, dentro do tatame, grande exemplo, grande referência. O Royce, o Royce, assim por diante, toda essa família maravilhosa, que realmente é uma família que a gente tem prazer, eu tenho prazer, inclusive fazer parte hoje de alguma forma. Meu irmão casou com a Kierla, teve um filho, o Kill, a Grace Bering, então acaba que a família se fundiu nessa forma, né. Que bacana, Bering, aí um pouquinho da história do Jiu-Jitsu, para você que não conhece, mas o professor Bering aí também faz parte dessa grande história. Obrigado, Bering. Obrigado a vocês. Valeu e continue ligado com a gente. Valeu, até lá. Obrigado.